Essa daqui era a ave mais inteligente do mundo, mas que infelizmente teve um fim extremamente triste. Alex era um papagaio do Kong e foi um dos únicos animais a criar uma frase, palavras e até entender o conceito da sua própria existência. Numa interação com a sua tutora, ela colocou um espelho na sua frente e ele perguntou qual era a sua cor. Quando ela respondeu que era cinza, Alex entendeu a resposta, aceitou a resposta e entendeu a sua própria cor. Tô falando que esse frango do c****** sabia muito. Alex conseguia falar mais de 100 palavras e entender 50 objetos. Ele sabia fazer trocadilhos e até piadas e inventar palavras com isso. Quando ele foi apresentado uma maçã, ele não sabia o que era e acabou falando que era um banerejo, olha a piada da criança. A palavra criada era uma junção de cereja porque era vermelho por fora e banana porque era amarelo por dentro. Ele virou centralvante do Vasco em 2007 com 31 anos de idade com uma declaração de amor à sua tutora. Nos seus últimos momentos com sua tutora, Alex se declarou dizendo, você ser boa pessoa, até amanhã, eu te amo.